E um projeto social do Tribunal de Justiça quer contar a história de superação para incentivar e ajudar pessoas vítimas de violência doméstica. Todos os anos o Tribunal de Justiça de Goiás promove campanhas de conscientização e combate à violência doméstica. Mas em 2021 o TJ inicia uma nova estratégia de atacar o problema. Acorde, histórias para despertar. Esse é o nome do projeto que aposta na divulgação da paz e não dos números de violência. A juíza Cirlei Martins da Costa, idealizadora do projeto, explica a importância da esperança como ferramenta no combate ao desespero e desarmonia nos lares. Eu acredito que desperta, realmente desperta possibilidade, desperta energia, disposição para fazer o diferente. Acho que essas histórias são muito inspiradoras e motivadoras. Acredito muito nisso. Uma história que ganhou espaço na campanha Acorde foi a da ONG Terra Livre, fundada por duas irmãs que tiveram a iniciativa há 24 anos atrás. Começou no Rio e se consolidou em Goiás o projeto. Então a gente ficou muito tempo, três, quatro pessoas no planejamento, a planilha e tal, isso em 1997, que a Alive hoje completou, hoje não, em janeiro, esse ano completou 24 anos de existência. E a gente uma hora resolveu, peraí, a gente está aqui muito no mental, vamos botar a mão na massa. Pegamos uma sacolinha de doações que já tinham sido recolhidas por vizinhos, doada e tal, e entregamos simbolicamente para desencantar mesmo por uma pessoa em situação de rua. Mostrando para os que pensam ser preciso muito para ajudar o próximo, a ONG se iniciou de uma forma simples e espontânea. A gente teve um sucesso muito bonito de pessoas que, antes da gente começar com qualquer campanha no Terra Livre, procuraram a gente, disseram, eu quero doar, toma aqui dinheiro ou toma aqui uma cesta básica. Vocês vão ser as mãos que vão fazer o que eu daqui não estou podendo fazer, mas eu quero colaborar. Com estratégias diversas para ajudar crianças e juvenis, desde 1997, a ONG Terra Livre segue incansável, recebendo como combustível o retorno de fazer o bem sem olhar a quem. O Jonathan, que foi um aluno nosso lá atrás, ele hoje é gerente do banco da minha empresa. Então, ou seja, se encontrar, ter essas histórias cruzadas tão do bem, acho que é isso que renova o coração e que mostra que esperança não é um lugar utópico lá longe, né? Ela é uma coisa que nutre o coração para a gente dar o próximo passo, mais um e mais um. Agora, as irmãs Maris e Mitzi vão ser inspiração para muitas pessoas que seguem na luta contra a desigualdade e a violência doméstica. São três letrinhas, todas bonitinhas, fáceis de dizer, letras por você, nesse céu sim, assim. Outras três também representam, não, que não te calma. Muito bacana, então. Recado aí do Guilherme Rigonato. Obrigado.